O cara tá com alguém mais carinho Passe de rosa Passe de rosa Ele tirou a mão daqui e não tá desarmado não Não tá não, o cara quando faz menção que bota a mão aqui não tá Se ele tivesse ele saia com a arma na mão Mas quanto tempo isso aí? Faz... em 20 minutos só Alana, aí tu pergunta quando é a mão daquele menino mas não diz o que não É que aqui é um celular Pode deixar aqui não eu acho É pra limpar, vou ler Deixa eu ver se eu consigo mais